Olá, boa tarde. Foram caçados o prefeito e o vice-prefeito de Jumirim. A decisão foi aprovada em sessão na Câmara de Vereadores. A André Trevisan está na cidade e por telefone traz mais informações. O prefeito Ademir do Nascimento e o vice Edson Lisboa de Camargo foram caçados por seis votos a três em sessão extraordinária. Com o afastamento imediato dos dois, assume o cargo de prefeito interino o presidente da Câmara, Luiz Antônio Garbenal. O processo de caçação tem 2.630 páginas. A denúncia de improbidade administrativa partiu de moradores e depois foi formalizada em relatório final pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre as irregularidades está a contratação de transporte escolar. A reportagem completa você acompanha no Noticidade. André Trevisan, de Jumirim. Uma ação conjunta das polícias civil e militar apreendeu quase 90 quilos de drogas em salto. Segundo a PM, o local no Jardim São Gabriel já era conhecido como ponto de tráfico. Os 87 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados na geladeira de uma casa. Um suspeito foi preso. Ele vai ser encaminhado a um CDP da região. Vai ser sepultada daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o corpo de uma jovem de 19 anos encontrada em um terreno baldio na Vila Hortência, em Sorocaba. Ela foi identificada pela família no IML como Tainá Gabriele Chagas. A vítima tinha marcas de oito facadas em várias partes do corpo. Ainda não se sabe o motivo do crime. E um homem foi morto na noite de ontem no bairro Barcelona, em Sorocaba. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por cinco tiros. A suspeita é de que tenha sido um acerto de contas, já que, de acordo com informações da PM, uma briga teria acontecido antes do crime. Bom, agora a gente mostra um caso de denúncia com exclusividade. Depois de dois anos, saiu o laudo que aponta suposto erro médico no atendimento feito a uma grávida em um hospital particular de Sorocaba. O laudo feito por um perito indicado pela justiça aponta que os procedimentos médicos estiveram aquém do recomendado pela prática médica e literatura especializada em casos semelhantes. Ou seja, o procedimento não foi adequado. Para o advogado da família, o laudo é claro em indicar erro da equipe médica que fez o atendimento. Esse laudo foi apresentado por um perito nomeado pelo juiz da sétima vara cível. O que mais chama atenção aqui no laudo é que o perito alega que houve uma demora na administração de medicamentos quando ela chegou no hospital, de um lapso temporal de mais de dez horas. O hospital afirma que em alguns casos o diagnóstico clínico é insuficiente para a detecção de infecção aguda ascendente, pois metade das pacientes que apresentaram histologia para a corioaminionite aguda, uma inflamação das membranas fetais, não possui sintomas e nem sinais objetivos de infecção. O laudo e a resposta se referem ao atendimento a Débora Jonas, morta aos 36 anos em 2012. A operadora de telemarketing estava grávida de sete meses e foi internada num hospital particular depois do rompimento da bolsa. O bebê morreu na barriga da mãe. O atestado de óbito indicou anóxia intrauterina, ou seja, falta de oxigênio. Segundo a família, os médicos optaram por parto normal para a retirada da criança. Depois do procedimento, Débora teve complicações e também morreu. Na nota, o hospital afirma que no caso da gestante, a principal complicação foi a infecção puerperal, ou seja, pós-parto, que evoluiu para um quadro clássico de sepsis, infecções severas, a despeito do tratamento aplicado. De acordo com a família, ela era alérgica à penicilina. O laudo é claro em informar que a Débora recebeu o medicamento que ela alegou ser alérgica, que era a benzetacil. Em contato com o hospital, a resposta enviada por e-mail diz que é importante pontuar que trata-se de caso subjúdice, não havendo até o presente nenhuma posição conclusiva do Poder Judiciário a respeito da questão, não existindo, portanto, nenhum veredito que permita juízo de valor definitivo num ou noutro sentido. O documento já faz parte do processo na sétima vara cível de Sorocaba, que apura erro médico e deve ser incluído em um inquérito policial de homicídio culposo, aberto em 2012. Edésio ainda tenta se recuperar da perda da mulher e do sonho interrompido de ter um segundo filho. Não tem mais espaço para maus profissionais atuarem na área de saúde do jeito que acontece nesse país. Hoje aconteceu comigo, amanhã pode ser com você e assim vai continuar acontecendo. Então as pessoas deviam se conscientizar disso. Continua presa Karina Elizabeth da Silva, de 28 anos, Suspeita de ser a responsável pela morte do pai, o aposentado Carlos Donizete da Silva, de 56 anos, no mês passado em Mairinque. Segundo o advogado da suspeita, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade provisória e enviou o recurso ao TJ. A decisão deve sair em 30 dias. Karina foi detida quando o pai foi encontrado em estado total de abandono. Ele foi levado ao hospital, mas morreu no local. Em São Roque, as famílias que ocuparam um conjunto habitacional na cidade definiram uma comissão para negociar com a prefeitura. A reunião entre moradores e representantes da prefeitura durou duas horas. Eles chegaram a um acordo para a saída pacífica das famílias até a próxima segunda-feira. Quem não tiver outro lugar para ir deve receber auxílio da prefeitura. Caso o acerto não seja cumprido, será feito um pedido de reintegração de posse. Eles chegando a um consenso de deixar o imóvel amistosamente, a gente não promoverá a ação que já estava inclusive pronta. Caso contrário, se a gente não consiga um resultado positivo, não restará outra alternativa, se não a medida jurídica pertinente. Márcia participou do encontro e se comprometeu a convencer outros moradores a saírem de lá. Mas a tarefa não deve ser fácil. A gente sabe que 100% não vai concordar que a gente sabe que é o instinto do ser humano. Tem pessoas que vão querer ficar. Desde o combinado, não é convencer. Infelizmente, talvez a gente até seja obrigado a sair. Mas, pelo combinado, nós vamos tentar sair pacificamente, sem quebra-crebra, sem nada. Depois de um levantamento, a prefeitura de São Roque concluiu que só 10 das 152 famílias que ocupam as casas tinham sido sorteadas pelo programa habitacional para morar no conjunto. Quem não tinha cadastro fará parte de novas ações. Nós estamos fazendo uma triagem. Nós vamos cadastrar as pessoas que não tiver cadastro e já deixar as inscrições para os novos conjuntos habitacionais. A ocupação foi no último final de semana. Eles afirmam que ocuparam as casas para evitar furtos e atos de vandalismos, que eram frequentes no local. Pintaram nomes e números das famílias nos muros e começaram a mobiliar as casas. Alguns instalaram água e luz. O condomínio fica no bairro Paisagem Colonial. Para cá, devem vir também famílias retiradas de uma área de preservação. A construção começou em 2010, mas foi interrompida em 2013. Alguns sorteados que teriam direito a esses imóveis desistiram da nova moradia. Essas casas foram construídas para uma desapropriação de uma área de preservação permanente. Então, todos que estão nessa área vão ter que sair e ir para essas novas casas. A finalização do conjunto habitacional depende de uma verba do governo do Estado. O repasse só pode ser feito depois do período eleitoral. Será feita uma nova licitação. E a Prefeitura estima que as obras sejam retomadas no início do ano que vem. E ainda em São Roque, sete lojas foram interditadas hoje no centro. Segundo a Defesa Civil, um vazamento na tubulação de um estacionamento em construção causou várias rachaduras. O local foi isolado. Agora uma boa notícia nesta sexta-feira. Já choveu hoje em algumas partes da região. E a chuva deve continuar mais intensa agora à tarde e também à noite. Sorocaba registra a mínima de 16 e máxima de 24 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Serquilho registra a mínima de 16 e máxima de 24. E Tapetininga, a máxima não deve passar dos 23 graus. Olha, um recado aos motoristas de Sorocaba. A pista, sentido centro da avenida Antônio Carlos Cometri, vai ser interditada às 8 horas da noite de hoje para a realização de uma festa. A interdição é no trecho entre a rua Francisco Tertuliano Lopes e a avenida Washington Luiz. A rua Pedro de Oliveira Neto, paralela à avenida, vai ser fechada também a partir das 7 e meia da noite. As ruas só vão ser liberadas na madrugada da próxima segunda-feira. E o viaduto da rua Humberto de Campos, em Sorocaba, foi liberado para veículos hoje de manhã. O trânsito é permitido desde a rua Humberto de Campos, passando pelo viaduto até o prolongamento da avenida Afonso Vergueiro. Neste sábado tem mais uma edição da Feira de Produtos Orgânicos de Sorocaba, no Parque Chico Mendes. Das 9 horas da manhã à 1 da tarde, mais de 80 tipos de frutas, verduras e legumes vão ser vendidos. Vai ter também doação de mudas e de árvores nativas. O Chico Mendes é aberto todos os dias, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O parque fica na avenida 3 de março, 1025, no Alto da Boa Vista, em Sorocaba. Olha, já estão abertas em Serquilho, até o dia 15 de agosto, as matrículas para o ano letivo de 2015 nas escolas municipais. Para a pré-escola, são vagas para as crianças que completam 4 anos, até julho do ano que vem. E para o ensino fundamental, as vagas são para as crianças que completam 6 anos, também até julho de 2015. Os pais devem procurar as unidades escolares, com cópias da certidão de nascimento, carteira de vacinação e também o comprovante de endereço. E ainda falando sobre escolas, hoje foi o dia da segunda etapa da vistoria do transporte escolar em Sorocaba. A vistoria é no Horto Florestal, na Zona Norte de Sorocaba. Pela manhã, centenas de motoristas de vans foram até o local. Agentes da Urbis e da Ciretran fiscalizam itens de segurança, como cintos de segurança, extintores de incêndio, faixa reflexiva e faixa lateral amarela para o transporte escolar. Com o certificado entregue pelos fiscais, motoristas precisam ir até a Ciretran e em seguida até a Urbis para receber este selo amarelo, garantia aos pais e responsáveis de que a situação do veículo é regular. Essa vistoria é uma exigência legal da legislação federal, que é do Código de Trânsito Brasileiro, onde exige que a cada seis meses os veículos destinados ao transporte de escolares tenham que passar por uma vistoria. A ação segue até as quatro horas da tarde. A segurança da criança é o mais importante, então de seis em seis meses a gente passa com gosto, eu pelo menos passo com gosto. Novas e nadinha, pisca alerta. O Manchete News Noticidade termina aqui. Outras notícias da região, às 7h15, no Noticidade, com Simone Marqueta. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Para você, uma excelente noite e até segunda. Tchau.